bom dia galera vou mostrar aqui para vocês mais algumas peças que eu comprei para usar no Frank que é o meu chevetinho tá aqui eu vou começar pelo distribuidor que eu troquei o distribuidor original de chevette por um hall ou hall como as pessoas falam né não vão ser a pronúncia correta esse aqui é um distribuidor que ele tem quatro janelas todas elas são do mesmo tamanho tá porque usar um distribuidor desse porque geralmente pessoal que vai fazer o que eu tô montando no meu que é montar um turbo você tem que travar o avanço que vem nele né que é para evitar de travar o distribuidor aqui no caso no distribuidor comum que a aranha daquele que a gente mais como indutivo aqui dos lados do lado ele tem uma janela onde você tem acesso a bancadinha do avanço que aí você trava ela para evitar de travar o distribuidor e acabar dando um problema aí no seu carro tá bom esse aqui é o cachimbo tá o cachimbo seuzinho comum normal que vem e a tampa do distribuidor eu optei por usar do gol quadrado porque ela é de pino e como eu coloquei o cabeçote do monza no meu os cabos mudaram de lado então tem que ser cabos mais curtos acabei usando os do gol bolinha também 97 96 que é de pino tá aqui é a bobina do gol mi que eu já usava com o módulo antigo tá e outro motivo também pode ter trocado para ficar igual aqui a conexão do cabo que na outra que na no caso na tampa do chevette mesmo distribuidor não tem é aquela tampa com o cabo é diferente aquele bicão e aqui o pino eu achei que fica mais ele fica mais moderno eu acho que o sistema dá um melhor melhor contato como eu tô usando distribuidor eu tive que trocar o módulo de ignição aí eu optei por esse aqui que é usado no gol no fusca na combi quando eles modernizam tá que é o de sete pinos que é que é próprio para usar com o distribuidor ral porque se você pegar o seu distribuidor normal por exemplo que tá aí no chevette original e aqui se você olhar ele tem três conexões aterramento e o sinal que tem no original tá no seu carro porém o ral ele precisa de uma alimentação coisa que o outro 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 antigo não tem um intuitivo tá e a faísca desse aqui também é bem melhor do que daquilo lá e aqui é o cabo que eu já comprei pronto com as conexões que é só chegar lá e é montar plug in play não precisa de mais nada cara chegou colocou no lugar encaixou tá funcionando tá e é bem bacana dá para ficar ali um trampinho bacana porque não adianta nada você mudar todo seu carro meter potência e não ter uma boa ignição lá uma boa centelha e aqui cara eu vou falar para vocês gasta bem pouco para fazer isso aqui não é não gasta lá todas essas coisas não para quem vai montar um um turbinho básico não quer muita coisa não quer gastar tanto ó no distribuidor eu paguei 250 o mercado livre mercado livre hoje tá salvando todo mundo cara a bobina você vai pagar 45 ou se você preferir pegar uma bosch a minha magnete amarela mas você precisa quiser pegar uma bosch você vai pagar 80 aqui eu paguei 45 tá me servindo do mesmo jeito e um módulo zinho cara na se você for por aí nas auto peças você vai pagar 90 pau eu comprei pelo mercado livre paguei bem menos que isso paguei em torno de 50 reais e o cabo é o cabo comprei pelo mercado livre também paguei uma média de 50 no cabo também e a tampa aqui você vai pagar por volta de uns 30 e o botão é baratinho 25 40 reais também e aí eu vou montar tudo aqui vou mostrar para vocês ele funcionando a centelha e aí e aí e aí